Olá pessoal, vamos ver uma outra armadilha muito frequente aí nos blitz, nas partidas amistosas, nas partidas de clube, em que ocorre a defesa Petrov, ou partida russa, E4 e E5, cavalo F3, cavalo F6, cavalo por E5, e as pretas ingenuamente imitam o lance indo para cavalo por E4. As brancas aqui já tem uma bela vantagem, jogamos dama E2, e aqui a única coisa a fazer é defender este cavalo, certo? Que vai sair depois o cavalo para F6, e aí está pronta a armadilha. Cavalo C6, cheque é descoberto no rei, e o cavalo ataca a dama. Essa armadilha também se dá da maneira direta, sem a defesa. Se a preta não defender o seu cavalo, e simplesmente recuá-lo diretamente para F6, leva o cavalo C6 de imediato, certo? Que outra saída tem aqui? Vamos ver. É, não tem muita saída não. Depois que a branca toma em E5, é o lance teórico. Tem que ir para o lance da teoria D6, a branca recua o cavalo. E agora sim, a preta retoma com tranquilidade em E4, e aí as brancas têm três linhas principais aqui. D4, D3 e cavalo C3. Cada uma com partidas bastante interessantes. Uma das que eu mais gosto é com cavalo C3, que dá um jogo muito aberto para as brancas, já que as linhas da Petrofi com D3 e D4 são conhecidas por serem muito tablistas, ou seja, gerarem muitas partidas com empates. Certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir, e boas partidas para todo mundo. Tchau.